Bem-vindos a mais uma leitura dublada de One Piece, capítulo 1106, pra você que tá acompanhando semanalmente, aperta os cintos que o piloto sumiu, que eu já ouvi que semana que vem não tem capítulo, né? Pô, mas vamos festejar que tivemos três capítulos seguidos e vamos aí ao 1106, agora que eu li o título. Seu aliado é a pessoa que chegou? Seu aliado. Pode ser só uma fala, né? Pô, velho, ó só, se quem chegou detonou o navio que ia destruir o navio dos cientistas e esse navio dos cientistas arpou há um dia, eu acho que só daqui a gente aqui é um dia. Oxi, vai chegar em Egghead. O Luffy já tá em Laugh Tale, a pessoa tá chegando. Porra, vamos lá, vamos lá. Seu aliado. Ah, que da hora, que gostosinha essa capa aqui, velho? Na praia, vibes. Lacosta é foda. O Jacaré, velho, muito bom. Da hora, com a Robinzinha de Aba. É a banda, né? Robin veste roupas fofas em um crocodilo. Ah, foi ela que vestiu, que bonitinho. Crocodile. Oh, Cross Guild. Uou! Vamos logo, caralho! Será aí? Quem está chegando? Inimigo ou aliado? Então chegou, porra. Caralho, o Oda vai mostrar isso agora, velho. Eles estão indo com tudo mesmo, exatamente como estava nos jornais. Que voz eu faço, porra? Caralho, gente. Pelo... Pelo casco do navio. Tem uns adornos aqui do lado, mas... O Oda é um infeliz. Aí, porra, não. Não é possível. Tem que mostrar nesse capítulo, porra. O quê? Ele já digeriu toda aquela comida? Talvez ele acabe nos engolindo se chegarmos mais perto. É a Big Man, tá ligado? Que comeu as crianças. Ele é humano? Mano? Bom, caralho. Ei, cuidado! Isso não é bom. Estamos cercados por chamas. Não podemos ficar na ilha por muito mais tempo. Vamos juntos! Ele é o Yonkou. No 3, vamos colocar as algemas de Kairosec nele. Que legal. Ele tava normal. Pô, agora que eu vi, né, que a barriga... Velho, isso eu acho que é muito importante em questão de luta pro Luffy. Essa capacidade de digestão, o metabolismo dele. Eu acho que isso até explica. E eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas até explica por que que ele acordou tão fácil duas vezes contra o Kaido. Eu acho que não fica tão legal, mas já dá pra digerir melhor, né? Com perdão do trocadilho aí, porque é a digestão do Luffy, né? E aí ele já tá no modo Nika aqui, né? Tá. Um, dois, três... Bum! Os marinheiros voando! A Equipe Rocket tá decolando de novo na velocidade da luz! Caralho! Que bonitinho! É engraçado aqui o desenho, pô! Suba nos navios! É o fim de Egghead! Caralho, bicho! Que explosão! E foi uma... Pô, a explosão do Luffy tá maior. Tá vendo o que eu disse na análise do capítulo passado? A explosão do Luffy detonando esses marinheiros em perspectiva tá maior do que as explosões da Booster Call. Na real, não tá. Mas eu não tô achando que até agora, até esse quadrinho aqui, o Oda tá trabalhando perspectiva direito, pô. Sempre ele mostra o cu dos navios. Pô, Oda, peraê, caramba. Ó. Continuem a disparar no mar de fogo! Não parem! Eita, a galera caindo. Cuba! Bonnie! Responda, Atlas! Derrubem essa família patética! Caralho, e agora? Desde do capítulo passado que eles estavam no... Seria foda se o Sandy fizesse alguma coisa, né? Mas é muito pacifista, pô. Oxente! Não eram 30 desse, né? Mark 3. Tem um aqui que é PX3, em algarismos romanos, e embaixo do PX3 tá 037. Será que teve algum defeituoso antes? Sei lá, era... Era 30 era, né? Enfim... Caralho... Atlas! Conte pra Bonnie! Olha o Sanji, velho! Bonnie-chan! Entendido, Stella! Caralho, o que é que é, hein, gente? Tá, ó, tá, velho! E aí, velho? Papai, não atire! Nos ajude a escapar dessa ilha! Oxe, velho! E eles tão ouvindo? Será que ficou algo do Kuma? É clone, né, velho? Ouviram uma voz? Eu não consigo ouvir nada no meio dessa explosão. Faz sentido os pacifistas ouvirem? Porque são robô, né? Até o Kuma, né, ficou com super audição. Caralho... Caralho... O quê?! Os caras tudo... Velho, imagina o pânico, velho! Os caras... Caralho! Por que que ele tá mirando na gente?! V... Caralho! Caralho! Que on Hora demais, velho! Eles viraram de costas, tão atirando nos navios. Que legal, velho! Que fator surpresa desse capítulo! Eu não tava contando com isso. Inclusive, a gente falou na análise, velho, o Sanji tem que aparecer... Ele já tava lá, mas ele tem que fazer alguma coisa... Você já imagina o que ele fez ali, que a gente já viu, não? o Skywalk, mas o que é que ele pode fazer? É muito tiro. Vai que ele vai ligar o fator de linhagem? Não, velho. A Bonnie conseguiu controlar. Cara, a galera... Ah! Os pacifistas estão fora de controle! Véi. E o... o Saturno olhando... A minha única preocupação, Bonnie, é que você fosse morta pelo seu querido pai. Carai, gente. Iô! Kuma, você matar sua amada filha com suas próprias mãos é uma tragédia que nunca deveria acontecer. É por isso que eu programei assim todas as unidades do Kuma. cara. Mesmo que sejam ordenadas pela maior autoridade do mundo. Mesmo que o mundo se torne seu inimigo, Bonnie. Carai, eles estão dizimando a bucecol, véi. Kuma sempre será seu aliado. Esse foi meu desejo egoísta. Por isso... pegar o punk, velho. Ele é demais. Agora, o Saturno também, né? Pô, seu Saturno. Cara, ministro da ciência. Como que ele não pegou isso? Ele não examinou o... o Kuma, não? Ah, mas não é o Kuma, né? É os pacifistas. Os peixes. ele não ia conferir um por um, né? Hum, que doideira. É que eu olhando o rostinho aqui, você pensa no Kuma, mas são os pacifistas, né? Carai, que da hora. Esse foi meu desejo egoísta. Por isso, eu entendo. Carai, gente, que velho filha da punta! Puta! Meu irmão, como eu odeio esse véio. e por consequência os outros quatro. Véio! Acabou o Vegapunk. Eu sei que a One Piece isso não significa nada, também não pegou no coração, mas pô, ele é véio. Ah, gente, será que ele morre? É, ó, o Oda, ele cria um perigo narrativo que o Vegapunk vai contar as coisas, né? Ele pode contar muito, então, ele morrer é até inteligente narrativamente. Pô, bicho. Nossa, velho. Eu entendo que minha ação não teria perdão. Vegapunk! Droga! Vegapunk! Kizaru, elimine-os e seja rápido. Carai. Que desespero, meu Deus. por mais que os pacifes, velho, tem que chegar os aliados aí, né? O nome do capítulo é Seu Aliado, né? Carai. Meu coração tá dizendo grande frota aqui, velho. Tá, merda. Ó. Cacetada, né? É o... yokusaku no magatama. Não sei qual é a primeira palavra, cacetada. Véi. Furou todo mundo de laser, pô. Frank sangrando, Sanji também. Galera tá em queda livre, né? O Sanji até poderia ter escapado dessa aqui, hein, Sanji? Putz. Nossa, Sanji sentindo. O... O Frank serrando os dentes. Caralho! Juntando são quatro. Não se preocupe, não vai doer, bone. Kizaru! Velho, não sei o que pensar do Kizaru, ele tá sendo o personagem mais enigmático desse negócio, eu sei que tem muito por conta de especulação, mas caralho, velho. Eu... Eu... Tenho uma fagulhinha de esperança nesse maldito, mas não parece. Aê! Tá a pola lapada do caralho, ele tava gigante de novo. Pou! Cara, foi ele lá embaixo, velho. Mas o quê? Aquele era o chapéu de palha? Barriga cheia! Full power! Tá ficando divertido! Caralho! Egghead tá... De borracha, pô! Que da hora! O chão virou de borracha, pelo menos, né? Os prédios eu não sei. Mas o chão... Eita! Estão todos bem? Impressão minha ou a ilha tá tremendo? Quem liga pra isso agora? Alguém pare! Os pacifistas! Nossa! O Saturno, velho! E o Kizaru, velho! Parece aquele meme, tá ligado? Que é um cara com cigarro, assim, e o copo de cerveja no bar. O Kizaru! A segunda vez que ele faz essa posição aqui, pô! Sentadinho, caralho, gente! Que da hora, velho! Será que vai ter um Luffy versus Kizaru mais arrojado agora? Ou o Kizaru, ó! Como a gente tá teorizando que ele tá fazendo um corpo mole, pô! Ele me deu um soco, eu vou aproveitar! Tá ligado o jogador quando... É... Não é nem que cava a falta! Tem a falta, o jogador fica lá! Foi nada! Foi nada, tá ligado o jogador? É o Kizaru, pô! Aqui, ó! E o Saturno é o seu juiz! Ó! Vegapunk! Temos que ir! Nós morreremos se ficarmos aqui! Eita, o robô! O robôzão ainda tá parado lá! É, eu acho que esse robô nem vai se mexer, viu, gente? Não vai se mexer! Quase que eu me cuspo aqui agora! Não vai se mexer, não! Ele não tem como! Ele só... Ó, a segunda vez que o Luffy ativa o Guia 5, Né? Segunda, terceira, sei lá! E ele tá no mesmo logo! Ele só tá acendendo o olho! Eu acho que o Oda... É a única pista que o Oda vai nos dar! Esse robô acho que nem vai se mexer agora, véi! Oxi! E os tambor da libertação! Esse ritmo! Nika! Isso mesmo! Eu me inspiro nele! Dizem que o Nika voltará rindo nesse ritmo! Turum, 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 turum! Ai, velho! E a Bonnie aqui do caralho! Agora que eu tô vendo a cena! Que maravilha, gente! Que incrível! Velho! Quem é que tá falando aqui? Ia! Eu sabia! Você ainda não tinha percebido, não é, Bonnie? É o Vegapunk? O que que tá falando com ela? É o Vegapunk! Eu sabia! Você ainda não tinha percebido, não é, Bonnie? Comigo foi igual! Eu precisava ver com meus próprios olhos! Luffy do chapéu de palha, o jovem que chamou a atenção do Kuma, é o Deus do Sol, Nika! Hã? Ha ha ha! Kuma tinha razão! Um bocecol não é nada pra ele! Pessoas do mundo todo aguardaram o seu retorno por centenas de anos! Caralho! 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 Costa Nordeste de Egghead! Aqui a unidade Nordeste se aproximando! Fizemos contato com um navio enorme! Caralho! Achei que tivesse morrido há 100 anos, mas não há dúvidas que são eles! Eu não aguento, gente! Caralho! Que foda! Puta que pariu! Eu tava achando que era o Saulo quando falaram em navio gigante, mas é Dory, Brog, papai! Que foda! Que foda! Ainda tem mais um quadrinho aqui, ó! Por que eles não estão parando? Não estão avançando? Por que logo eles? Caralho! Estão vindo direto pra nós! Fogo! Por que os gigantes estão aqui? Por quê? Eles estão nos perguntando por quê, Dory? Eles não sabem que certas coisas desse mundo não podem ser paradas? Gá, bá, 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 bá! Nós viemos buscar o chapéu de palha! É uma emergência! Os piratas gigantes estão aqui! Gá, 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 gá! Ó, Deus, Sol! Caralho! Meu parceiro! E eles ainda falando em Deus do Sol aqui, velho! E o que chegou foi uma gigante esperança! Caralho! Que da hora ver esses dois, velho! Muito bom! Eu quero morar nesse quadrinho aqui, pô! Eles detonando os navios! Meus vikings chegaram, pô! Demais, pô! Demais! Demais isso aí, pô! Quando eu vi o navio gigante, eu tava ligado que eu tava numa página dupla! Aí apareceu o navio! Eu não consegui ver com a visão periférica o que tinham do outro lado! Eu, velho, são os gigantes... Eu acho que eu nem falei isso, né? Mas eu fiquei pensando, são os gigantes com o Saulo, que foi uma das nossas hipóteses, né? Porque eu tava acreditando especificamente nisso! A gente cogitou os gigantes, mas com o Saulo! O Jaguardo e Saulo! E aí, Dora e Brog, porra! E eles não devem tá só os dois aí! Não devem tá só os dois! Deve tá gigante pra caralho aí! Tá ligado? Por trás dele dá pra ver alguma coisa? Não dá, né? Não dá! Mas devem tá os gigantes aí, se brincar, tá o Hyruddin, tá aqueles cinco gigantes, né? Do bando do Hyruddin. O Saulo realmente não deve tá aí, vacilei, tô ciente, porque o Saulo, ele já falava, né? Não, nem todo gigante é bárbaro. Então ele não iria atacar dessa maneira, mas o reencontro com o Saulo vai ser em Elbaf. Carai, bicho! Eles estavam com o Shanks, quando o Shanks atacou o Kiddy. Carai, papai! Porra, meu! Foda-se minha garganta aqui, eu só quis dublar o Dora e o Brog, velho! Porra! Carai! Muito bom! Eles que destruíram o Victoria Punk, né? Porra, tô me tremendo ainda, Kaique! Tá maluco, porra! Demais isso aqui, porra! Demais! Será que o Shanks tá aí? Tá não, tá não! Shanks não tá, não! Acho que o Shanks foi-se embora Talvez o que o Shanks tenha dito, vendo o jornal É, ó, acho melhor vocês darem uma mãozinha lá É o Luffy que tá lá Tá ligado? E aí o Dory Brog, porra, vamos lá, né? Eles nos salvaram Salvaram Oimo e Kashi Também, tá ligado? Oimo e Kashi também estavam em Elbuff, né? Eles são gratos pra caralho, véi Hyruddin Pô, o Luffy tem um elo Muito forte com os gigantes De dar inveja ao que Big Man queria Big Man tinha que apelar pra casamento Ou a gigantificação das crianças Que ela tava fazendo por baixo dos panos Com o Cesar Clown Porque o Cesar Clown era pra tá trabalhando Pro Kaido, né? Do Flamingo Kaido Big Man era outro esquema O Luffy salvou os dois É, pra você ver, né, véi Você cativa as pessoas Elas chegam E tem essa troca Oimo e Kashi E Hyruddin Hyruddin ele cativou com um soco na cara Mas tudo bem Pô, demais É, demais Ó, vamos continuar aqui conversando Mas em questão de corte Eu vou parar o VOD agora Porque a leitura dublada é A dublagem, o calor do momento Os primeiros comentários preliminares Na análise aí, ó Vamos comentar, teorizar, especular Analisar esse capítulo de Cabarrabo Beleza? Um beijo pra vocês E aí E aí